Música Ai, mas que lugar lindo aqui, bonita, né? Quem sabe você e o Pronto não passam a lua de mel aqui? Ih, Cristina, para com essa conversa, eu, hein, você me deixou sem graça. Anda, eu decidi ser bobo, vamos ver o preto. Ih, Cristina. Vem. Boa tarde. Boa tarde. Desejam se hospedar? Não, nós só viemos almoçar, mas quem sabe uma outra vez. É, é lindo aqui, não é? Muito obrigada. Muito bonito. Depois do almoço, eu gostaria de conversar com você, em particular. Então, quanto você quer pelo trabalho de mudar o registro? Mas eu não posso fazer isso, eu... Ah, não pode. E se por esse favor, eu lhe pagar bem mais que você ganha aqui em um ano inteiro de trabalho? Se eu concordar, por que que você ganha com isso? Qual o seu interesse? Você não precisa saber de nada. Aliás, ninguém deve saber sobre essa nossa conversa. Você vai mudar o registro e esquecer o assunto. Só isso? É. E se por acaso algum dia alguém vier aqui, perguntar alguma coisa, você não vai se lembrar. Afinal, como você poderia guardar a fisionomia de tantos hóspedes, não é? Só o registro poderia dizer isso. Entendo. Quer dizer que eu não preciso nem mentir. Você me entendeu muito bem. Essa quantia basta? O seu marido e dona Ana Barreto ocuparam o mesmo quarto naquela noite em que caiu a barreira. É isso que vai constar no registro do hotel. Perfeito. Conselho. Agora você vem me pedir um conselho. Mas eu acho isso absurdo, amor. Eu te avisei milhares de vezes. Esteu a fera é uma grande tolice. Você é um molecote. Fausta, esquece o passado. Esquece o que você disse. Eu conheço a sua opinião. Eu não ouvi os seus avisos. Mas, pelo amor de Deus, você é minha amiga e me ajuda. O que eu faço agora? Mas exatamente porque eu sou sua amiga é que eu não posso ver você nesse estado por causa dessa pessoa execrável. Mas eu estou angustiada. Eu estou aflita, Fausta. Eu sei. Mas eu acho estranho que você queira um conselho. O único conselho que eu posso te dar como grande amiga é sem dourar a pílula. É que se você tem um problema, livre-se dele. O que é que vocês tanto conversaram? Ah, Mara. É que eu fiquei brincando com você sobre a lua de mel, mas eu acabei indo lá perguntar para ela o preço. O Cristiano está querendo passar um final de semana comigo. Eu achei esse lugar ideal. E depois é perto do sanatório. A gente pode fazer uma visita à sua mãe. Você não pode falar nada para ele. É surpresa, hein? Ai, meu Deus. Cristina, será que você está tomando o jeito mesmo? Ah, bem, entra.